Fala galerinha mais ou menos, tudo belezera com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, não tenha esse canal O vídeo de hoje é aquela velha história, não faz sentido, discord comigo não tem nada de mais Apenas a minha opinião de bosta E a minha opinião de bosta do vídeo de hoje é sobre preconceitos Ah, o que eu sei sobre preconceitos? O que eu posso falar sobre preconceitos? Bom, eu sei que eu não conheço a cabeça de uma pessoa preconceituosa Eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa preconceituosa Ao ponto de ela criar uma realidade, criar um conceito, que preconceito é isso Você criar um conceito antes de conhecer a pessoa ou sobre alguma coisa Você pode criar um preconceito contra alguma coisa Contra uma religião, contra um partido político Contra um time de futebol, enfim, você pode criar preconceito contra tudo Você cria um conceito antes de conhecer exatamente o que aquilo é Isso é preconceito E as pessoas têm mania de achar que preconceito é um tipo Ah, preconceito já é uma ofensa, é uma coisa que é só contra pessoas negras Contra pessoas homossexuais, contra pessoas pobres, contra pessoas gordas, contra mulheres e tal E se você não é, se você não tem nenhuma dessas características Se você não é negro, se você não é mulher, se você não é pobre, se você não é homossexual Se você não é gordo, então você não pode reclamar de nada Você não sofre, você não tem problema, você nunca foi perseguido Você nunca foi oprimido Você não pode fazer qualquer reclamação tua é mimimimizinho Não existe dor, não existe sofrimento para quem é branco, hétero, de classe social média para alta Tem que ter o corpo definido, etc e tal Se bem que definido todo mundo tem, cada um tem é definido de uma forma Tem uns que é definido em um formato de bola Tem uns que é definido em um formato de porte Porque é o que se parece Então, ou seja, não é preconceito É aquele negócio de identificação Você vê um corpo redondão assim Você vê uma bola As duas coisas se parecem É um fato Não é um preconceito Mas, enfim Aí vai de cabeça em cabeça, né? Eu acho curioso essa questão De como o ser humano tem isso De que é sempre eles contra nós Sempre assim Não é só a minoria Todo mundo é de uma minoria Que é oprimida e tal Desde que seja ou mulher Ou negro Ou gordo Ou pobre Ou homossexual Porque senão Aí não é de minoria Aí é de maioria E sendo da maioria Aí não pode reclamar Porque não tem dor Não tem medo Não tem sofrimento Não é oprimido Não pode ser assaltado a qualquer hora Não pode morrer a qualquer hora Não pode Não tem Não tem do que reclamar Porque tem dinheiro Porque tem Porque é da maioria E etc e tal Parece que é redundante Parece que estou até repetindo Mas, enfim Como eu disse É um vídeo Com opinião de bosta É um vídeo Com selo Qualidade De idiota Porque se não tiver Qualidade de idiota Não pertence a esse canal É cópia barata Então, assim Tá aí o vídeo Paz pra todos Fui Tchau 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 Tchau